Um abraço, uma boa noite, estamos chegando com a Copa São Paulo de Futebol Júnior, Arena Barueri, daqui a pouquinho a bola vai rolar e você vai conferir o último jogo das quartas de final para conhecermos o adversário do Vara, pedalou, soltou, olha só o chute do Fabrício Oia por cima. Combinou, Emanuel, olha só a bola rebateu nele, quase encobriu o goleiro, gol do Corinthians! É dele, é de Fabrício Oia. Adiantou, botou na frente, partiu para cima do Fernando Henrique, deu o corte, pé esquerdo, atrasou, durou, bateu no espalho, o goleiro, olha o rebote, Rafael Bilu, para fora, incrível! A bola sobrou no rebote para o Rafael Raimundo de Roraima e contra o Lagarto, encobriu contra o West, aí joga o Janderson, ah, oh, bateu, disparou, espalma o Gabriel Chapecó. Joga a bola para a escanta, eu quis os candidatos, os gols da oitava, olha só o Natan, deu um tapa, encobriu o Emanuel, escapou lá na ponta, está isolado, vai ter que resolver sozinho, cortou o pé direito, disparou a bola, desmiou! Tocou na rede por fora, foi embora pela linha de fundo, olha a chance, aperta Sávio, Ronald vai levando a bola, saiu e saiu errado, Sávio, protegeu, olha a Jonathan Roberts, bateu, encobriu o gol, jogou por cima! Bel Bica, girou e girou bonito, Rafael Bilu, tocou na frente, vem o Corinthians, Caetano tocou, Rony disparou, passou tirando tinta do travessão e foi para fora! Guilherto com Guilherto com Guilherto, aí vem Guilherme Azevedo, vai para cima do Caetano, levou para o meio, disparou, chocou do lado da trave, a bola foi para fora! Votou aí pelo Globosport.com, barra Prêmio Denner, aí vem o Corinthians, roubada do Rafael Bilu, levou para o fundo, Natan pede aqui do outro lado, cruzamento, a bola desmiou! Foi para fora, Emanuel fez o corte! E deu uma sorte danada! Movimenta-se Rony na infiltração, que bolão, vai para ele, sai o goleiro! Vem para a dividida, Gabriel Chapecó! Ele ficou caído, o árbitro vai parar o jogo! Houve o choque entre Rony e Gabriel Chapecó! Apita o árbitro, vem comigo! Pode disparar direto lá contra o gol do Diego, partiu, chutou longe longe! Tração do Bilu, rebote do Du, Du de primeira, para o Fabrício Oia, cabe o chute, disparou, a bola desmiou! Foi para fora, já estava batido o Gabriel Chapecó! Está a bola na área, zagueiros do Corinthians avançaram, o cruzamento, o toque do Natan! Gol do Corinthians! É dele! É de Natan, os 11 minutos do segundo tempo! Natan roubou a bola, ganhou, que bolão, lá na ponta, para o Janderson, dominou, pintou o terceiro, cortou, levou para o pé esquerdo, bateu! Para fora, a bola passa do lado da trave e vai embora! Olha o lançamento lá na ponta, Léo Chu, partiu para dentro, passou na habilidade, adiantou na área, vai para o chão, é pênalti! A chegada do Jordan, o Léo Chu foi para a dividida, foi para o chão, o árbitro apontou, pênalti, é pênalti para o Grêmio! Hildo autorizado, partiu para a cobrança, bateu! Tomando posição para a cobrança da falta, partiu o levantamento, bola fechada, análise, desmida e cabeça no vale do gol! O toque do Natan, a marcação do impedimento do Rodrigo Meirelles, botou na frente, protegeu do Léo Bica, carregou, buscou fundo, cruzou, bola fechada, sai Chapecó, vai embaixo!